Cara, aqui onde que eu to? Uhu! Ah, paguei a polícia Ah, paguei a polícia Ah, paguei a polícia Aí Por que? Não entendi Porque atrapalha, pô, quando você vai olhar assim, quando tá marcado Deixa de marcar, pô, porque tu não sabe tu não sabe onde fica acentuosa Tá, entendi, entendi Tá sem comer um ano 31kg tá na ilha deserta, pô Tô indo Pulei Tô sem na hora de pular Que hora? A live começou mais ou menos umas 3h40 Foi a hora que o Venom terminou a live dele de GTA Um esquadrão com a gente Ó, tá vindo um squad com nós Um squad e um solo Tem duas horinhas de live, exatamente Rafa, meu Deus Rafa, meu Deus Eu cheguei da escola e falei assim Pô, a gente tá fazendo live, tá fazendo live agora Tava fazendo live Ah, porque eu Meu Deus, Rafa Me ajuda aqui Relax, relax, só sai correndo Eita porra Sai correndo Tô com uma arma aqui Vou defender vocês Então sei que eu vou Eu acredito Eu vou lhe orar Que eu quero aqui Eu pego Não vem de Klaa não, filho Não vem de Klaa não, filho Não vem de Klaa não, meu parceiro Não vem de Klaa não, meu parceiro Dá suporte Já Já vão entrar dentro dessa casa aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu quero correndo aqui na frente Eu quero correndo aqui na frente aqui E o leigo, bro? 2X sobrou Corre, não corre, deixa, deixa. E o leigo, bro? Quer entrar no carro com quatro nego te atirando? É, ele tentou, né? Alguma coisa, né? Rafa, colete, colete aqui, ó. Tô colete 1, mano. Colete 3 o quê? Pega aí, pega aí. Daqui a pouco a gente acha outro aqui na cidade. Não, pô. Já tô difícil de colete 4 já. Tô indo aí. Mas ele é brabo, pô. Respeito ele. É verdade que eles vão subir pra aí, o nome deles. Eles tão lá porque eles vão ficar atendidos. Tem o cara aqui, tem o cara aqui! Entrada do caminhão, marcado. Parece que ele tá de carro 98, mano. Ele pegou carro 98 do cul... Tô indo. Ó esse cara aqui onde que eu tô. Deitou? Deitei, pô. Tá de VSS. Tá de VSS. Até meus 12 anos eu pesava 29 quilos. Porque todo mês eu passava mal pelo menos 2 vezes. Tem esse cara aqui comigo, mano. Tô indo aí. É o Luquinha? É. Aí hoje chegou o carro da prefeitura atacando aquela fumaça. Meu Deus. Aqui ó, nessa casa aqui ó. Fumaça aí se chama gás lacrimogênio, pô. Tá fazendo merda aí, tá vendo? Aqui ó. Nessa casa aqui ó. Lá no andar de cima. Aí meu vizinho... Um estranho ficaram. Aí na outra casa também ficaram. Na minha escola teve... Dois pessoas da minha sala que vão ficar. Tá maluco? M4 tá aqui ó. Chegou, irrigação de todo mundo. Não sei como que eu não peguei. Fiquei imune, fechou o cunha. Que isso, gente. Sem sedução do chat, por favor. Meu chat é mesmo 18. Ó, passando de novo ó. Vamos lá. Caraca. Tô com colesterol. Também tô com colesterol alto, mano. O médico já me deu os porros, tá ligado? Fala assim, vamos diminuir a manteiga, o queijo. Aí eu falo assim, não. Acabei de comprar uma bandejinha de queijo cheddar, rapaz, pra mim comer. Pô, queijo cheddar é top, mano. Tem que me dar um pouco, rapaz. Pô, queijo cheddar é top, mano. É romance, deve, mano. Vamos fazer o romance aí no privado aí, por favor, mano. Ficar fazendo um bagulho de sedução no chat aí, mano. Falando que você é mulher da vida de quem. Aí não dá, não. Tem cara aí? Não. Tem um... Tem um squad lá em cima. Não, squad não. Eu acho que foi o Du. Mas, né... É um tirinho, oi, tchau e moço. Entendeu? Não, acho que tô com 4x aqui, hein. Tô com duas 4x, galera. Eu quero uma. É, eu quero. Não. Fico de 2x, mano. Qual vai ser? Onde é que tá esse squad aí, mano? Vamo lá ajudar, vamo lá ajudar. Ah, não. Ele não fez isso. Mano, a gente precisa tirar o... Big board, então... Larga, pô, larga. Tira, tira que larga. Laga o quê? Internet aberta, pô. Mano, já vou... Mano, tô achando que tem gente aqui comigo. Tô aqui, tô aqui. Não sei, nós. Ah, gente aqui, pô. Aí... Aí tá lego. Que isso. Ah, mãozinha! Eu fiz uma MP40, véi. Suave, irmão. Se eu não... Vou visitar você aí, Keybox. Dá uns pescotapa no Keybox aí. Ó, aqui. Que que? 165, 165, 165. Segunda andar da casa ali, véi. Tô vendo o meliante já. Vegabundo do cego. Já tô. Bota a cara, bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Morreu direto? Não. O cara foi salvar ele, né? O herói lá. Os caras são cegos. Vai, 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 vai. Tá no segundo andar. Puta merda. Nossa. Ah, ele foi pra trás da casa, véi. Foi pra trás da casa. Matou... Matou um aí? Acho que tem um atrás da casa, véi. Pô, acertei ainda. Qual foi, Wesley? Deitei um lá em cima. Ele já subiu. Agora jogou. Derrubei outra. Caraca. Beleza, não vou fazer nada aqui, fi. Derrubei aqui. Sobe, 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 sobe. Boa. Porra. Matou todo mundo? Já foi direto? Era pra eu ter matado esse cara aqui, mas... O cara ficou na porta. Nossa, o cara se fechou aqui, hein? Olha os palavrões. Que palavrão? Não falei nada. Mano, só porque... Que que é isso, mano? Cês tão mutando aí. Que que tá acontecendo aí que eu não tô entendendo? É nada. Tem um bigode aqui. Tem um bigode aqui. Tem um bigode aqui. Tem um bigode aqui. Porque bigodinha é bigode. Gado demais. Fica no chat pra dar em cima de mulher. Tem quatro, mano. Dropa dois aí, mano. Aí, vem cá. Pega um cogumelinho de 50 aqui. Vou dropar dois em cima dele. Olha o carro do ovo. Olha o carro do ovo, ó. Olha o carro do ovo, ó. Não, não, frio. Melhor não entender o que é que tá. Vocês mataram o quarto? Eu matei dois. Miga, eu não matei nenhum. Pega uma. É só o último bagulho aí, filho. Wesley matou os quatro. Eu não vi ninguém. Eu também não. Eu dei um. Eu deitei um. Aí Wesley subiu e eu dei... Ele deitou. Aí eu matei o outro. Fico empolguei, mano. Os irmãos. 3, 2, 1. Que que é 3, 2, 1. Ah, me boa. Tá vivo, então tá ótimo. 3, 2, 1, por quê? Wesley, você tá de Kelly? Tô. Ah, tá. Eu sou o Deus, Rafa. Beleza, pô. Beleza, tenta socar, caraca, moleque. Rafa, tô vendo aqui, pô. E o autoclip tá como? Saudade e respeito. Nunca teve? Quer uma coisa que nunca teve? Aí fica difícil. Só paro que você encarra. Beleza. Cadê o pessoal da live aí pra ajudar nos likes? Cadê, cadê, cadê? Ué, você tá com kit? Tem mais um kit na ponte aqui. Toma aqui dois. Toma aqui dois. Tá aqui, mas dele. Valeu. Valeu, mano. Mano, eu quero um silenciador. Também quero. Tô de boca três, filho. Pode ficar. Aí, bala já WM. Não sei jogar. Fecha ponte, fecha uma ponte. Fechou, filho. Quer ficar lá na ponte? Eu não. Fica dois guaritas, dois pontes, pô. E eu vou na guarita. Beleza. Eu já tô nela. Vou ficar com a ponte, vou ficar na ponte com o Erling. Vamos lá. Essa aqui, essa aqui é nossa, hein. Bota em cima, embaixo não, eles vão ver. Aqui? Aí, vem aí. Não, mais pra cá, mais pra cá. Dropa, dropa. Não. Não vai não. Você bota aqui em cima, ó. Os caras não vão ver e vão subir nesse procedente. Trolou. Aí, trollou. O quê? Dropa ali. Olha, mandinha. Ó, fica esperto aí que o Steven tá quase te passando nos fãs aí, hein, mandinha. Tá em segundo lugar aí, quase cheirando aí o primeiro, hein. E aí, vocês dois aí que tão na ponte, olha os caras ali, ó. Que tão, pode ter cara ali debaixo, naquelas duas casinhas ali. Calma aí, mano. Vou ter que mudar o negócio aqui no meu controle, velho. Muda aí, Raco. Muda, Raco, daí. Quero ver quem é o corajoso que vai tentar pegar esse drop aqui. Ninguém, fi. Esse drop aí vai ficar até o final do jogo, fi. Não vai ter ninguém pra pegar isso aí. Aí, tá bom, sim. Fica muito aí na porta, não, velho. Fica meio assim, ó. Porque aí, se alguém vim, já levanta e já dá capa. Henrique nunca pegou uma, já pegou dois. Beleza, mano. O mesmo que isso, meu parcinho. Tem nona. Ai, tem que se esforçar pra ficar em primeiro, mano. Tem cara vindo aqui, mestre. Onde? Ah, tô vendo. Aqui. Não compensa, não compensa. Ó, o Luquinha já tá tomando já, velho. Vamos avançar pro caminhão ali na frente ali. Bora dar uma fuga pra ele. Tô vendo, tô vendo. Aonde? W, tá em W, mano. Eu vi os flash dos tiros, mas não tá pegando a renderização, não. Ah, lá, 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 ali. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Toma! Também dou um capa meu, que só, por Deus. Ah, pra cá pra correr é muito limpo, mano. Os caras não correm na ilha reta na minha frente, não, fi. Já falei. Só coloquei o jogo na padrão, pra ver que não é o caso. Vocês estão atacando a granada aí dentro? Tem cara aí dentro aí? Tem. Beleza, tem cara embaixo da torre, hein, Wesley. Pera, vamos ver ruxar aqui na guareta. Vai nada, vai nada, vai nada. Relaxa, o Yard tá aqui. Se ele ruxar, ele não passa. Não, se ruxar, morre, fi. Dois negos atirando aqui nele. Não tem como. Olha o carinha ali, ó. Tá ali na pele. Posição mais ou menos, galera. Não tem renderização daqui. Nossa! Cura ele aí. Abaixa rápido. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Uh! Toma! Toma, fi. Não pula a mancha, fi. Não pula a mancha, fi, ó. É o rei do HS, porra. Minha mira. Ai! Porra, mas foi... Ó, foi um tiro, foi o HS, porra. Bora indo, eles estão brigando. Bora fugir. Vem, vem pra ponte, vem pra ponte, vem pra ponte. Vem, 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 vem. Ah, vai nada. Vamos tomar isso aqui, isso aqui é nosso aqui, irmão. Ó, tô vendo, tô dando remelhante lá. Na janela, passando a casa em 330. Calma aí, deixa eu rir lá um kit. Ô, tem pistolinha de cura, usa aqui em mim, ó. Cadê? Pega, dá uma paixão pra ele usar. Olha isso, bugado! Eu tiro no... Aqui, ó! Pera, pera onde, cara? Ela tá atirando lá, ó. 300, 300. Mulher de Black Power. Não, não vou nem me curar, ó. Passão, passão, passão. Boa. Ah! Muito obrigado por ter sinalizado o meu kit. Ah, mulher tá atrás da cerca, fi. Mulher tá atrás da cerca. Agora fiquei sem kit. Tenho quatro aqui, vem cá que eu te dropo, vem cá. Essa partida tá um forte de kit, mano. Pô, essa partida tá complicada mesmo. Tô em sétima agora, aí. Já passou duas colocações aí, mano, ó. Galera, pelo que eu tô vendo aqui, não tem ninguém atrás da gente, tá ligado? Tá na árvore perto da pedra. Eu vi lá. Tirei do HS, mas não foi. Ele se moveu na hora. Bora descer pra pegar o negativo. Pegar o murro lá em cima. Os caras não vêm. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vou pegar agora e até eles voltam. Relaxa, que eu sou aqui, eu sou o HS. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara ali. 345, 345, marcado. Achei. Tá atrás do doutor de relógio aqui, fi. Ele foi pro gás. Boa, 6 kills aqui, fi. Que eu sou o HS, meu parceiro. Não, eu fiz merda, fi. O que que tu fez? Tu caiu? Vai, eu pudei na água. Vai, vou morrer junto, então. Calma, calma. Eu já fui também. Se for pra morrer, um morre todo mundo. Bora lá pegar, eu morro em cima. Emulador é mais fácil. Quero ver tu fazer isso aqui que eu tô fazendo no emulador, fi. Se tu conseguir, eu te dou mil pratas. Agora, na mão, cash. Não faz, fi. É, negativa ali do outro lado. Emulador é muito mais difícil de jogar. Se o Wesley for pulando, é claro que eu não vou acertar, né? Vai. Agora eu tenho a tag. Ah, matira. Boa. A tag, teoricamente, era pra tá permanente, fi. Mas eu não sei por que que não está. Depois de um mês, se tu não doar nada... Ele é assombrado. Eu acho que nós chegou um pouquinho atrasado. Não, relaxa. Tô vendo o coxinho aqui da gente aqui. Tem um cara ali atirando em cima do morro, tá ligado? NW. Bora, bora, bora. Bora, bora. Estamos tratando. Subir se morrer é ruim, né, véi? Me dá o emulador e o computador. Eu não. Você quer ganhar milzão? Investe. Eu dei muito dano no cara. Vai, vai, vai. Eles estão muito miados. Vai, eles estão morrendo de ruxa. Ah, tá. Tem ali. O outro. Meu Deus. Meu Deus. O mouse trava embaixo da tela. Eu não consigo abaixar mais, tá ligado? Pode ser. Mais quatorze. Mais vinte. Mais vinte. Mas essa foi boa. Foi boa. Só o HS poderoso do bagulho. Boa, galerinha. Boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri